Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de deixar pra vocês uma dica de como limpar lixeira de nox A minha tá bem manchadinha, tá? Porque pinga do lado da pia, o pessoal deixa sujar E quando pinga a gente não limpa, ela mancha Então eu vou ensinar apenas com um produto Você deixar a sua lixeirinha de nox super brilhante O que que é? Ó! Cifre cremoso, tá? Só com esse produtozinho você vai deixar a sua lixeira show de bola Como é que você faz, gente? Eu faço o seguinte, ó Pego uma esponja, coloco, ela tá úmida Tá? E vou esfregando Ok? Vou pegar um pedacinho pra vocês verem Eu vou limpar ela toda não, tá? Você esfrega bem, de acordo com a sujeira que tiver na sua lixeira, tá gente? Vocês esfregam, esfregam É com um ladozinho amarelo, tá gente? Por favor, hein? Senão vocês vão arranhar a lixeira de vocês, tá? Então vocês vão esfregar bem Eu não vou ficar aqui muito tempo pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Vocês vão esfregar bem a sua lixeira Pra dar um brilho, show de bola Que eu vou pegar só um pedacinho pra vocês Esfregou? Normalmente a gente deixa um pouquinho Tá? Mas eu vou já enxaguar pra vocês Pra vocês perceberem como é que ela já está ficando brilhante, ó Você vai pegar um pano limpo e úmido E vai, ó, passar Olha aqui, gente Olha o brilho que já está na nossa lixeira Dá pra ver aí? Estão conseguindo visualizar, gente? Olha como já está Ela estava bem manchada Algumas manchas aqui ainda Aqui em cima, ó Está manchado Vocês estão vendo? Eu não limpei aqui Outras partes aqui estão manchadas Mas aqui, ó Onde eu passei o cifre Já ficou brilhante Aí você não deixa molhado Você pega uma toalhinha seca Ou também pode ser papel toalha Tá? Você vai secar Porque como eu falei pra vocês Deixar molhado Mancha Tá? E vai ficar brilhante A sua lixeira Olha como é que já está Brilhando Dá até pra ver a gente aqui, ó Dando tchauzinho aqui, ó No brilho da minha lixeirinha Então a dica pra vocês É essa Gente, passa nela toda Ela vai ficar super brilhante Cuidado pra não estar molhando Porque molhar mancha Tá ok? Mas eu quero dizer pra vocês Que limpar lixeira É muito fácil Né? Eu achava que era difícil Mas descobri o cifre E só uso o cifre Mas existem sujeiras na nossa vida Que a gente também precisa limpar Não cifre Não com bombril Não com detergente Não com sabões Mas com o sangue de Jesus Cristo A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Sabe? Existem nas nossas vidas manchas Sujeiras Que são deixadas pelo pecado que nós cometemos Mas nós precisamos nos arrepender E nos chegarmos a Deus com o coração contrito E pedir perdão ao Senhor E quando Jesus fala com aquela mulher adúltera Que foi encontrada no ato de adultério Ele diz assim Vai e não peques mais Aí ele chega Daqui a pouco ela vai estar suja de novo Porque novamente vão deixar cair água Vão deixar manchar E eu vou ter que limpar de novo Mas o Senhor Jesus fala para nós Na sujeira do nosso pecado Para a gente não fazer mais Não viver na prática do pecado Não viver fazendo coisas erradas Se você tem vivido isso Se você tem tido a sua vida toda manchada Pelo pecado Por coisas ruins que você faz E você sabe que tem feito Que você possa aclamar por Jesus Cristo Porque foi Ele Que verteu o seu sangue na cruz Para nos perdoar os pecados Gente, um abraço para vocês Se você ainda não é inscrito no nosso canal Que você possa se inscrever Que você possa também assistir os outros vídeos Que nós temos E que você possa estar compartilhando Porque não apenas ensinamos coisas práticas De plantas, de beleza, de limpeza Mas também levamos para você um pouco da palavra de Deus Que Deus te abençoe Que te guarde A paz do Senhor Jesus para todos vocês Um beijão para todos Deus te abençoe